Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje nós vamos trazer um bate-papo para vocês sobre carros elétricos e o futuro da mobilidade brasileira com Flávio Assis, fundador da Lecar. Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo ao Cenários. Obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso projeto. Perfeito. Então, vamos começar aqui fazendo uma avaliação do desenvolvimento da indústria automotiva nacional ao longo dos anos. O senhor consegue falar para a gente sobre como o senhor avalia o desenvolvimento da indústria automotiva nacional ao longo dos anos? A gente está há 45 anos sem nenhuma iniciativa de carros, de linha, carros urbanos. Para um povo que é apaixonado por carros, a gente está meio carente. Certo. E como que a indústria automotiva nacional está se preparando para possíveis transformações, com a adoção de tecnologias mais limpas e eficientes? A gente já inicia nosso projeto com carros elétricos, já participando aí da... A gente troca de matriz energética, troca de tecnologia, a gente já entra nessa janela de oportunidade. Até porque o desafio dessas novas tecnologias, ela é para todos, para quem está iniciando, como a Lecar, como a grande montadora, também está reaprendendo a fazer seus produtos. E o senhor pode contar um pouco para a gente sobre como surgiu a ideia de fundar a Lecar e iniciar a produção de carros elétricos no Brasil? Eu assustei um pouco há dois anos atrás com a Ford saindo do Brasil, parando de fabricar carros até no mundo, né? Ela reduzindo aí a produção de carro. Depois foi a Mercedes. E eu fui pesquisar, né? Que movimento é isso, né? O que está acontecendo? Aí eu me deparei com a Lei 8.723 de 1993, que essa lei, ela trata o quê? Da redução de coeficientes de emissão de CO2 nos veículos, e que finda em 2027, né? A Lei de 1993, mas a gente chega em 2027, um coeficiente de redução de CO2, que não vai ser mais possível, né? O uso de motores a combustão em veículos. E percebendo também a chegada dos elétricos, né? Eu também achei o real motivo de existir os elétricos, que é uma questão de lei. Carro elétrico não é modinha, não é tendência. Carro elétrico é lei. Não vai poder mais ter emissões no uso dos carros. Então, gostei. Eu sempre tive comigo também, né? Que mudança de tecnologia sempre nasce novos líderes de mercado. Que é o que a gente já está vendo agora com o BID e a TESA dominando o cenário, né? Com as novas tecnologias. E o Brasil, através da LECAR, vai ser um desses protagonistas aí no mundo. Com certeza. E quais foram os principais desafios enfrentados ao introduzir a produção de veículos elétricos no Brasil, considerando o contexto atual do mercado automotivo? Então, o Brasil não tem tradição de indústria automobilística, né? Então, você fala, mas a gente monta carro. Então, a gente monta. A gente tem engenheiro que participa ali da montagem, da produção dos carros. Não de criação de produto, criação de um carro. Então, foi uma... A maior dificuldade é isso, né? Nossa falta de tradição na indústria automobilística. Não é igual montar padaria. Você vai lá, contrata um padeiro e sabe o ingrediente, a hora que taça, a quantidade, que é a hora que fica pronta, né? Bem mais fácil, né? Quando você tem a tradição no país. Então, a gente teve que realmente desbravar. E a gente usou, né? Engenheiro da Gurgel até a TESA. Para juntar várias mentes brilhantes aí para conseguir concluir esse projeto no Brasil. E qual o papel da montadora, né? Da Leica, na promoção e desenvolvimento da infraestrutura rodoviária no Brasil? E como que vocês estão contribuindo para a expansão das estações de carregamento para veículos elétricos no país? Nós temos planos, estratégias claros, né? Aqui, vou falar assim, que já existe um movimento forte nos postos de carregamento em cidades. Então, a gente fez uma proposta clara de eletrificar as principais, as dez principais rodovias do Brasil. 34 mil quilômetros. Inclusive, eu vou dar uma percorrida aqui, que coincidentemente, nós estamos aqui no parceiro para desenvolver já as estações de carregamento. Ele já tem toda a tecnologia desenvolvida. Vou passar aqui, rapidamente, para um batalhão aqui de carregadores. Então, assim, a gente tem estratégia clara e bem definida de ter isso desenvolvido, tá? Porque você não pode só vender carro, né? Mas vai abastecer aonde? Então, assim, o brasileiro, através da Leica, vai conseguir cruzar todo o Brasil. As dez principais rodovias, a gente vai colocar carregador de 150 a 200 quilômetros em todo o percurso. Vão ser 34 mil quilômetros de rodovia eletrificada no Brasil para carregamento de carro elétrico. Como a Leica está posicionando o Model 459, né? Que é o primeiro veículo elétrico produzido no Brasil, no mercado automotivo, né? Quais são as estratégias para conquistar a confiança dos consumidores que ainda não conhecem a marca, não tem essa... Como que a gente diz? Não tem esse custo. Essa tradição de consumir carros elétricos, de usar veículos elétricos. Como que vocês estão fazendo o posicionamento do Model 459 no mercado automotivo brasileiro? Nós estamos fazendo um projeto, né? O nosso carro, ele contempla, né? Uma estrutura para os desafios das estradas do Brasil. Usamos suspensão de competição, porque o carro elétrico, ele é bem mais pesado do que a combustão, por causa da bateria. Então, assim, quanto mais peso, e esse peso, usualmente no buraco, você vai detonar o carro muito rápido, né? E a bateria é também, de certa forma, é bem protegida, mas mais sensível. Então, a gente fez um carro projetado para o Brasil, tropicalizado, adaptado para estradas, e também nós nascemos, a LECA nasceu para servir e ouvir o brasileiro. Então, a gente está com o primeiro modelo, a gente fez esse primeiro modelo, né? Com uma... Já ouvindo um número menor de pessoas, mas já ouvindo o brasileiro, e a gente, para os próximos modelos, para as próximas versões do carro, de melhoria, então, a gente vai estar ouvindo o brasileiro. Então, o carro, lógico, não é personalíssimo, mas é um carro bem personalizado para as condições do Brasil. Acho que é o nosso principal diferencial. E a gente também busca parceria com o governo para a gente ter as mesmas condições de produção que existem nos Estados Unidos e na China. As duas maiores empresas de carro elétrico, o crescimento dela também se justifica pelas condições de produção que tem nos países. Elas não pagam impostos para produzir, sabendo que... Você fala, mas por que você quer esse diferencial para você? Não. O carro, o automóvel, ele tem um valor agregado muito alto e mobilidade é fator de desenvolvimento de qualquer país. Então, quer dizer, há muito de social num carro. Imagina se a gente não tivesse carro da forma que a gente tem no Brasil hoje. A gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não se comunica. Então, o governo tem que ter esse olhar para a gente ter também esse diferencial de carros com preços também competitivos. Porque concorrer com quem não paga imposto torna a nossa missão um pouquinho mais difícil. É complicado. Ricardo. E quando que a gente vai ter o Model 459 circulando aqui no Brasil? Nosso roadmap, ele está com um protótipo previsto agora para fevereiro, a gente está finalizando a montagem do protótipo e segue depois esse protótipo para a homologação na N-CAMP. É uma homologação internacional e obrigatória para a gente poder comercializar. O período dessa homologação são nove meses mas a gente já colocou aí como marco para início de produção em dezembro de 2024. Iniciando por 300 unidades. E a gente também deu ali nove meses, né? Quer dizer, daria... A gente está aí com um, dois meses no máximo aí de folga para qualquer atraso, qualquer ajuste que a gente necessite no V.I. Perfeito. E Flávio, fala para a gente se existe uma conscientização crescente por parte dos consumidores em relação à sustentabilidade na escolha de veículos. Olha, são informações, né? Que a gente tem pouco conhecimento, mas a mobilidade é responsável por 28% das emissões de CO2 no planeta Terra. tal, quer dizer, quase um terço é veículo das emissões. Então, é um... É uma consciência que aos poucos a gente vai conquistando, né? O que encanta no elétrico por enquanto, né? Que a gente vê é a tecnologia, é a... é... 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 o prazer de dirigir, né? Que ele entrega toda a potência de uma vez só, né? Então, quer dizer, é um carro muito divertido de direção e, lógico, muito econômico, né? Então, quer dizer, é... a proporção é um oitavo do custo do combustível posso. Então, quer dizer, cada... é... a cada oito reais que você gasta de combustível, você gasta apenas um pra andar no carro elétrico. É uma proporção bem interessante, mas a consciência ambiental ainda é de poucos. eu acho que a gente vai ter mais maturidade quanto a perda dessa condição climática que a gente tinha, né? Então, quer dizer, vamos... já... final de ano... final de 2023 já foi bem desafiador o clima, né? E 2024 eu acho que vai crescer a consciência da necessidade de... de... reinvestir também no carro elétrico no sentido de cuidar do meio ambiente. Perfeito. E como que as tendências globais, o senhor citou aí a BID e a Tesla, né? Como que essas tendências globais no setor de veículos elétricos podem impactar a produção nacional? Então, a produção nacional ela vem de uma necessidade de um país apaixonado por carro, de custo, né? Por exemplo, 97% dos minerais de uma célula de bateria existem no Brasil. Então, a gente tem vantagens bem competitivas de produzir aqui, né? A indústria nacional de automóveis é bem relevante. Vou só te dar um dado, assim, comparativo. O PIB de automóveis no Japão só de automóveis no Japão é maior que o PIB total do Brasil. Então, a indústria a gente tem quase um milhão só o Japão ele tem um milhão de empregos a mais que o Brasil na indústria automobilística. E se tornou a terceira maior potência comercial do mundo metade disso graças à indústria automobilística. Então, é muito relevante. Fora o que gera de emprego renda tecnologias, né? Então, assim, é muito importante para uma nação ter uma indústria automobilística bem desenvolvida. É uma necessidade, né? E quais são as perspectivas futuras para a produção de carros elétricos no Brasil? Aí, falando da LECA e também de outros possíveis de outras possíveis montadoras que podem surgir aí ao longo do caminho. É, o anúncio aí da chegada desse início de produção de outras montadoras, né? A gente tem notícia aí de iniciar em 2029. Então, é bem... É bastante tempo. Acho que a gente tem a oportunidade de consolidar como a primeira montadora de carro elétrico, ser brasileira e ter uma vantagem de iniciar essa produção aqui no Brasil é assustadora, né? A gente vai ter esse diferencial, né? De chegar forte e chegar primeiro no mercado. E agora, para a gente encerrar os nossos cenários, né? Vamos às considerações finais do nosso convidado. Flávio, a palavra é sua, fique à vontade. Agradecer, né? o interesse em conhecer mais o projeto. Eu acho que a LECA nasce, né? Para servir e ouvir o brasileiro e transferir toda essa paixão para um produto é uma coisa, uma satisfação muito legal. Fazer um produto que cuida do meio ambiente não tem... A equipe, né? é muito envolvido, muito motivado, muito feliz por esse trabalho, né? A gente atende tantos requisitos aí de paixão para o carro, cuidar do meio ambiente, explorar, industrializar nossas riquezas minerais, gerar empregos qualificados de alta renda, trazer tecnologias para o Brasil. É uma satisfação muito grande a gente participar desse projeto que não é nosso, tá? A gente aqui na LECA a gente considera que o projeto é do Brasil, é do brasileiro, tá? Então a gente tem essa responsabilidade de fazer um produto que leve muita satisfação para o brasileiro, que leve para o mundo, né? Que o Brasil imagina, como é que o mundo vai olhar para o Brasil? Poxa, o Brasil está produzindo carro e elétrico, né? você, pô, tem alguma coisa de legal no Brasil, tem alguma coisa de diferente. Então também isso traz uma imagem melhor do brasileiro para o mundo e também acaba favorecendo novos investimentos, acreditando mais no brasileiro. Então, assim, é tudo, para qualquer cenário que você olhe, a gente está produzindo encantamento, tecnologia, renda e satisfação e satisfação para o brasileiro. Isso aí, a gente fica muito orgulhoso de participar e a gente também gosta de ouvir, conheça nossos produtos, visitem nossas páginas na internet, redes sociais e a gente está, a gente gostaria muito de ouvir, a gente tem, já tem aí algumas dicas aí de design, principalmente o design, a gente recebeu muita dica de design, muita dica que a gente vai aproveitar, acrescentou o projeto, então, é, 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 razão de existir da LECA é ouvir o brasileiro. Perfeito, e com isso a gente chega ao final de mais um cenários, agradeço aqui a participação do Flávio Assis e também da sua audiência, se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente se vê na próxima quinta, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.